A concessão de rodovias federais à iniciativa privada tem trazido transtornos para os moradores de alguns municípios brasileiros. Praças de pedágio foram construídas dentro do limite urbano das cidades. Com isso, muita gente tem que pagar pedágio até para ir de casa para o trabalho. Em Cristalina, Goiás, o Ministério Público Federal conseguiu na Justiça uma decisão favorável aos moradores. No último mês, o pedágio na BR-040, em Cristalina, Goiás, pesou no bolso dos moradores da cidade, já que as cabines estão instaladas dentro dos limites urbanos do município. A tarifa para carros é de R$ 4,60 e para motos R$ 2,30. Já o valor para caminhões, ônibus e automóveis com reboque é de R$ 9,20. O Ministério Público Federal tentou fazer um acordo para liberar os moradores de Cristalina da cobrança do pedágio. Uma reunião foi realizada aqui na Procuradoria-Geral da República para resolver o impasse. Mas o representante da concessionária Via 040, responsável pela exploração da rodovia, afirmou que a empresa não tinha condições de isentar a população. A falta de acordo levou o MPF a anunciar que iria propor uma ação civil pública, por considerar a cobrança abusiva. E a ação foi ajuizada pela Procuradoria da República, em Lusiânia, contra a concessionária Via 040 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. O liminar saiu concedendo a isenção aos moradores, até que seja construída uma via alternativa, sem que eles tenham que passar pelo pedágio. Em caso de descumprimento, os responsáveis terão que pagar multa de R$ 10 mil por dia. Os moradores ressaltam a importância de ficarem livres da cobrança. Eu tenho que vir aqui duas vezes ao dia, aí para mim é R$ 9,18,40 que eu pago por dia. Minha propriedade é 8 quilômetros daqui, então todo dia tem que passar, pagar. Tudo que você faz é em torno disso aqui, né? Que está dentro da cidade. Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal também processou a concessionária Via 040 e a NTT. Nessa ação, a ideia é liberar da cobrança do pedágio os moradores do município de Paracatu. Minas Gerais, o Ministério Público Federal também processou a concessionária Via 040 e a NTT. Minas Gerais, o Ministério Público Federal também processou a concessionária Via 040 e a NTT. Obrigado.